Tô dito, gostoso Toma, 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 toma Quero apanhar na cara Toma, toma, toma Eu amo Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Toma, tapa na cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Olha como você tá, hein Tá ruim, hein Os menino é ruim É poucas palavras TH é ruim É poucas palavras Toma, tapa na cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Toma, toma Ela ama tomar na cara TH Toma, toma Ela ama tomar Toma, toma Os meninos é ruim, é poucas palavras Os favela é ruim, é poucas palavras Toma, toma, toma tabana cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras